Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE realiza a auditoria no pronto-socorro de Cuiabá. Erros em obras públicas, como evitá-los? Esse foi o tema de capacitação a auditores do Tribunal de Contas. Cursos e palestras estão disponíveis gratuitamente no portal do TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. Auditores do TCE avaliam condições de trabalho e cumprimento da jornada dos profissionais médicos no pronto-socorro de Cuiabá. A visita em loco às dependências do pronto-socorro de Cuiabá teve o objetivo de aplicar um questionário à coordenadora da unidade, assim como aos médicos que ali atuam. Para entender como é a prestação do serviço, qual é a carga horária, quais são as dificuldades encontradas para cumprimento dessa carga horária, se há algum tipo de descumprimento da carga horária, quais são os controles que a unidade tem na prestação de serviços médicos, tanto dos efetivos quanto dos contratados. Atualmente, o pronto-socorro de Cuiabá conta com um quadro de centenas de médicos, responsáveis por atender a demanda de média e alta complexidade, não apenas da capital, como também do interior do estado. O levantamento nessa unidade faz parte da auditoria operacional realizada pelo TCE para avaliar a prestação dos serviços médicos em Cuiabá. O Tribunal de Contas busca informações desde a rotina e as demandas dos profissionais médicos até questões ligadas à infraestrutura, identificando assim como estão os atendimentos nas unidades de saúde da capital, inclusive quanto ao cumprimento da jornada de trabalho. 34 instalações foram auditadas, sendo 6 policlínicas, 2 unidades de pronto-atendimento, 25 unidades de saúde da família e o pronto-socorro da capital. O relatório final dos trabalhos é então encaminhado ao conselheiro-presidente Antônio Joaquim a fim de que ele apresente o documento para apreciação em plenário. O relatório de auditoria operacional é concluído, a análise preliminar vai para o relator. O relator encaminha aos gestores responsáveis para pronunciamento acerca do relatório de auditoria e após isso o relatório retorna ao tribunal, a equipe técnica faz a análise dessa manifestação do gestor e aí o relatório está apto para o julgamento. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza capacitação para servidores conhecerem os 100 erros mais comuns na realização de obras públicas. Um dos grandes desafios atuais encontrados na condução de obras públicas é a conclusão do empreendimento nos parâmetros previstos de custo, prazo e qualidade. Para minimizar e até evitar essa situação, o TCE de Mato Grosso trouxe até Cuiabá o engenheiro dirigente do Tribunal de Contas da União, Cláudio Sarian Altunian para realizar o seminário Obras Públicas Sem Erros, Como Evitá-los que teve a duração de dois dias e contou com a participação de 35 servidores. Os sem erros têm um duplo sentido, eu costumo brincar com os participantes de que é importante conhecer os 100 erros com a letra C nas obras públicas para conseguir executar uma obra sem erros com a letra S. Então, a gente tem trabalhado em conjunto com a agência jurídica para tabular os principais erros, subsidiar os participantes, os gestores, os auditores desses erros, sejam as causas, sejam as melhores maneiras de se evitar o cometimento. O objetivo foi fazer com que os servidores entendam a necessidade da responsabilidade desses projetos e as orientações jurídicas do TCE, que devem ser seguidas para evitar a paralisação da obra. O auditor público externo, André Luiz Ramos, que acompanha obras públicas pelo TCE, acredita que os erros acontecem logo no início da obra. Decorrente da falta de planejamento e da falta da visão da obra em toda a sua complexidade, em todas as fases, desde o planejamento da necessidade daquele empreendimento e até o final, até atingir os seus resultados. Então, eu acho que são mais graves aqueles primeiros, as deficiências de projeto, de planejamento, da real necessidade daquela obra, do que ela deve conter, como ela deve ser. No seminário, os participantes conheceram os 100 erros mais comuns no planejamento de obras públicas e as soluções para cada um deles. Entre os 100 erros mostrados na palestra, Cláudio destaca os principais citados no curso. Eu digo que a elaboração de projetos ruins é muito grave, a elaboração de orçamentos falhos sem referenciais de preços também é muito grave, editais que acabam direcionando a licitação por falhas nas condições de habilitação precisam ser evitados. A construção de uma equipe de fiscalização de boa qualidade, de bom conhecimento, também é muito raro na administração pública. Os processos de medição precisam ser aprimorados para que os fiscais consigam atestar objetivamente as quantidades, a qualidade do serviço e o prazo que estão sendo empreendidos e os processos de recebimento também comportam algumas deficiências no sentido de que as equipes designadas para fazer o recebimento definitivo não se atentam a todos os cuidados para poder receber a obra em condições de uso adequado. Diante deste cenário, o secretário de Contas Externas de Obras e Engenharia, Emerson Augusto de Campos, está convicto de que o treinamento contribuirá para a melhoria do serviço de fiscalização. Essa capacitação em especial, por ela estar contando com a participação tanto dos servidores das áreas finalísticas, dos auditores da Secretaria de Controle Externo, quanto também os servidores dos gabinetes. Isso daí certamente vai provocar um avanço e a harmonização dos entendimentos da equipe técnica e da equipe dos gabinetes. O portal do TCE oferece diversas ferramentas para que os gestores públicos e até mesmo a sociedade tomem conhecimento sobre os assuntos relacionados à administração pública. E uma das alternativas para assegurar esse acesso é a promoção de cursos e palestras através da modalidade de ensino à distância, o EAD. Confira como foi a programação em 2016 e o que a Escola Superior de Contas já está elaborando para este ano. O primeiro curso ministrado em 2016 foi em março, com o tema Servidores Públicos que exerce ou venham exercer a função de fiscal de contratos administrativos. A capacitação teve três módulos. Depois desta, mais três cursos foram realizados para servidores públicos. No total, foram 54 vídeos que podem ser acessados através do portal do Tribunal. A capacitação via internet tem a missão de alcançar os servidores públicos e a sociedade em geral e ampliar o conhecimento para a melhoria da administração pública. Além dos cursos, através da modalidade à distância, o TCE promoveu quatro palestras com os temas Sistema Previdenciário Brasileiro, Gestão do Conhecimento, Processo e Responsabilização perante os Tribunais de Contas e a última de 2016, que debateu sobre as novas formas de contratações de edificações. Ministrada pelo advogado-mestre em Direito Público, Jorge Ulisse Jacobi. É uma iniciativa que eu acredito que todos os Tribunais de Contas deveriam copiar. Afinal de contas, o desempenho dessas funções de controle exigem a permanente atualização. E não tem nada pior para a sociedade que um julgador desatualizado. Para 2017, o Tribunal de Contas deve ampliar as capacitações via internet. Um estúdio está sendo montado no TCE com o objetivo de atender a demanda dos servidores e do público externo, facilitando o acesso àqueles que têm interesse em se capacitar. Para assistir aos vídeos, basta acessar a página do Tribunal de Contas e clicar no link Cursos. Em seguida, Educação à Distância. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até amanhã. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.